Do peito, da alma, a relação maternal é daquelas sem muita explicação, das que se vive, que se sente. É o gol mais esperado de um campeonato, o grito mais emocionado de é campeão, é o cuidado, é o amor. O Maracanã sempre foi palco de grandes momentos, de cenas inesquecíveis, de amores que vão além do futebol. Primeira vez que eu estou ouvindo o Maraca, para mim isso aqui é o presente do Dia das Mães, que ele está me ajudando. Então eu estou assim, estarecida, para mim é uma maravilha, meu Maracanã, ver o Flamengo jogar. Bom, essa é a primeira vez que eu estou acompanhando a minha filha. Eu estou aqui todo jogo do Fluminense, mas essa é a primeira vez que eu consegui arrastar mamãe. Aniversário ontem, aí é o presente de aniversário e do Dia das Mães também. O Maraca também é palco para essas relações de amor eterno. Na arquibancada, no campo, nos detalhes, no coração. O nosso Feliz Dia das Mães. O nosso Feliz Dia das Mães. O nosso Feliz Dia das Mães.